Olá pessoal, meu nome é Rafael Sanzo e estamos aqui em mais um vídeo da Casa Nerd LOL na semana de homenagem aos 7 anos da Casa Nerd hoje o quarto vídeo vai ser um vídeo de top, mas um top diferente hoje vai ser um top 7 vídeos mais vistos do canal por todo o período então por todo o período 7 mais vistos e eu acho que não é tão justo com os vídeos mais desse ano ou do ano retrasado de jogos de tabuleiro e aí eu posso fazer outro vídeo para mostrar para vocês quais são os mais vistos em um período mais justo com essa galera mas eu acho interessante vocês fazerem essa viagem direto do período do tempo com a gente então se você gostar desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos olá para quem está na estreia aí, eu e Ellie provavelmente a gente está com vocês aí também curtindo esse momento embaraçoso porque vai mostrar assim, o nível assim, como era antes mas, então, enfim aí vamos mostrar para vocês esse vídeozinho rápido para vocês acompanharem assim, ver essa história do canal, né e para quem é novo no canal também conhecer como era antes e como é hoje e o pessoal que já está há muito tempo nesses 7 anos com a gente lembrar de Eita, era assim mesmo, tinha isso aí então vamos lá, começando pelo número 7 como vocês podem ver aí, com 4.051 visualizações está em sétimo lugar, Ateliê Nerd Episódio 6 caixa personalizada de Battlescines ah, o saudoso Battlescines que saudade de Battlescines era tão legal o Battlescines infelizmente não tem hashtag volta Battlescines porque não deu mais para a Copag e foi bom enquanto durou a galera ainda está fazendo algumas versões customizadas e parece até que tem uma versão digital aí e vamos dar uma olhada no vídeo bem rapidinho, olha Ellen olha Ellen, esse vídeo é de 6 de julho de 2015 então, esse vídeo galera a gente fazia muito Ateliê Nerd no começo era customização de caixas customização de como colocar partes de seus jogos tabuleiros não nessa época e agora tem vários insetos lindos e maravilhosos mas eram questões de coisas práticas ou decorativas e aí Ellen assumiu o papel de fazer essas partes de decoração que ela gosta que é do Battlescines ela fazia caixas com os boosters e aí colava e deixava ó, saia desse lado assim desse jeito que ia pra uma caixa toda personalizada então vocês podem ver aí ó caixinha bonita essa caixa aqui já não vai caber mais nem na carta exato então você vê como era a ambientação antes a gente tinha a gente gravava no quarto que ficava atrás a gente estava no térreo agora a gente mora no primeiro andar da casa e lá atrás ficava lá nossos joguinhos numa estante improvisada de estante de televisão e a gente amontoava a gente ainda deixa tudo horizontal esse vertical esse estilo vertical não é comigo mas é isso era pra questão de acústica era bem melhor quando era lá atrás no papo lá atrás que não pegava muito esse som de chuva não sei se vocês estão escutando mas pode estar escutando som de moto e tal em número 6 eu acho que a galera achou que era uma coisa e na verdade esse vídeo é outra coisa montando o seu jogo de tabuleiro esse vídeo está com 4.240 visualizações e ele fala sobre quando o jogo de tabuleiro ele não vem pronto pra você então eu uso a formiga e o gafanhoto da série qual o nome da série Tales and Games e eu utilizo essa série pra mostrar quando você ainda tem uma às vezes nem chama de trabalho mas assim outra coisa pra fazer pra conseguir jogar então com o Conta Express que você monta o trem e aí tem esse aí do gafanhoto e da formiga que você pega os adesivos e cola nos marcadores eu acho que o pessoal pode ter imaginado que era alguma coisa mais sobre protótipos mas é isso aí montando o seu jogo de tabuleiro vamos dar uma olhada olha só essa criatura aí essa aí porque existem dois momentos um momento quando eu era bem magro e outro momento quando passou dois natais e ando novos seguidos que eu não parei de comer e aí a gente já tá nessa ambientação aqui um pouquinho com menos jogos mais X-Wing que eu curtia muito o jogo era tava na liga do X-Wing aqui na cidade e mas aí tá todo mundo aí ó Batalha 5 Exércitos Lost of Water Deep acho que muita gente está em algumas posições de sempre Lost eita Lost saindo aqui cadê o Lost lá pra cima então só a batalha de CQS Exércitos fica aí e o Blood Age faz uma transição entre esses meios então fazendo as montagens estamos aqui pra aprender o TLE que é o seguinte se você acompanha nossas redes sociais principalmente o Instagram sabe mostra pra vocês a musiquinha com mais calminha montando as pecinhas então vocês podem ver quando a gente pega o período gigantesco do nosso canal o ateliê faz muito fazia muito sucesso eu não sei se a gente fazer um ateliê novo agora ele faria tanto sucesso quanto antigamente agora tem mais opção mas talvez pessoas que não estão tão relacionadas aos board games às vezes pelo título vai pro ateliê né pra ver o que eles podem fazer de novo e esse foi um momento muito legal que foi o chá da revelação eu tinha umas ideias bacanas pra edição então eu gravei é um vídeo bem curtinho tá com 6.838 visualizações foi muito legal fazer a edição desse vídeo consegui sinta bem a música do que eu queria passar então gostei muito do resultado é tão rápido que eu não vou mostrar pra vocês mas dê uma olhada que é bem bacana e o momento é bem emocionante quando a gente descobre que virá Amandinha em quarto lugar com 7.205 visualizações temos o ateliê nerd nossa esse ateliê é um sucesso do que da casa nerd logo esse ateliê nerd ele é um ateliê que não tem nada a ver com board games não tem desculpa não não tem tipo nada então ele fala sobre vidrinhos com sal colorido Ellen mostra seus dots artísticos mais uma vez e aí a gente pode ver e aí está a Ellen pra fazer os vidrinhos de sal não tem desculpa não sei porque nerd tá aí mas assim dava muito a gente deixava muito aberto pra mostrar essas ideias que a gente queria ter e deixar como decoração até mesmo decoração da sala de jogos e aí calhava de pegar outras pessoas no bonde assim bonde andando as pessoas embarcavam e viam esses vídeos de ateliê nerd aí está Ellen não me lembro quantos anos ela tem mas esse vídeo é de 22 de agosto de 2015 então 22 de agosto de 2015 os outros vídeos o da chá da revelação foi 13 de dezembro de 2015 e o montando seu jogo foi 13 de julho 2016 então 2015 aí pegando uma boa parte dos das visualizações maiores visualizações está aí meu amorzinho mostrando pela galera como fazer vidrinhos de sal então o canudo o legal é ele ficar torquinho então você vai então são as ideias bem bacanas que tinha pro ateliê e assim nossa vida não é apenas board games então se você se interessa dá uma olhada depois nesses vídeos antigos do canal em terceiro lugar olha aí olha os board games chegando eu até dei um spoiler olha os board games chegando com 8672 visualizações temos o munchkin regras análise partida é na época também que você pode ver aí que eu botei english sub e aí eu tinha vontade de atingir o pessoal lá fora e aí eu me dava o trabalho de é porque assim nossos vídeos são roteirizados então ficava mais interessante pra conseguir eu traduzir então eu pegava o roteiro e aí eu traduzia pro inglês e aí colocava seccionava nas partes de legenda dos vídeos então o vídeo do munchkin tem legendas em inglês pro pessoal de fora a assistir e aí 8672 visualizações 8 de agosto de 2013 um dos nossos caramba não tô enxergando não peraí que tá difícil pra enxergar mas é um dos nossos primeiros vídeos também eu acho que ele é o vídeo de número 2 episódio 2 da sala de jogos como já apareceu várias vezes aí o episódio 1 da sala de jogos foi Lots of Waterdeep e ele foi o segundo episódio Munchkin na época também que a gente juntava tudo num vídeo só tipo quer saber não galera assista aí mais de 50 minutos de vídeo e também na época que não era a partida completa a gente gravava só uma parte pra o pessoal ver como era o jogo e esse vídeo e esse vídeo tem a participação de Denise é muito engraçada a participação dela e um dos momentos mais épicos do pra mim de uma partida de Munchkin quando ainda jogava só que aí com a surpresa do mundo todo lógico que a galera tentou impedir que eu ganhasse né e aí quando ele tentou impedir que eu ganhasse aumentaram o tamanho gigantesco do monstro pra me detonar só que depois que eu esperei todo mundo deixar o monstro super fodão aí depois que ele ficou super forte eu fui lá e disse que era uma ilusão aí eu acho que foi aí o começo das irritações de Ellen quando a gente jogava junto e aqui é um vislumbre nesse episódio é um vislumbre do que ela retomou até agora nos nossos vídeos então se você tem curiosidade do qual foi a reação de Ellen dá uma olhada nesse vídeo de Munchkin vocês aí do chat ainda jogam Munchkin quem aí do chat ainda acha esse jogo interessante ou quem é novato no hobby ainda se interessa por ele e em segundo lugar temos a partida aleatória Crossmaster Arena confraria do Tofuku 11.425 visualizações ele é de 25 de fevereiro de 2016 a gente jogou muito Crossmaster só que a gente só ficou nas duas primeiras temporadas porque cara era muito caro aí não dava pra acompanhar e infelizmente assim infelizmente pra quem continuou jogando a Galápagos parou de lançar o jogo mas a gente ainda tem a segunda temporada toda que é a primeira e eu não cheguei a pegar o Crossmaster Arena 2.0 então não sei o que mudou de regras mas se vocês tem interesse de jogar de jogar ou de conhecer o jogo ou quer ver como é que funciona o jogo na mesa vocês podem pedir aí nos comentários tanto da estreia aí como embaixo pra falar com a gente e dizer oh queremos uma partida porque teoricamente a gente ainda está devendo uma partida de Crossmaster Arena então aí eu vou procurar ver como são as regras do Crossmaster Arena 2.0 se dá pra implementá-las utilizando só o material do Crossmaster o primeiro se não der a gente joga com as regras antigas mesmo e seja o que o cross quiser então dá uma olhada aí no vídeo só um minutinho eu particularmente gostei muito do ângulo de câmera dava pra ver todos os personagens então tem essa questão do jogo onde você é competitivo um contra o outro você monta seus times tem uma quantidade de x de pontos pros times e aí tem essas moedinhas no tabuleiro e aí você vai passando por essas moedas coletando elas pra você comprar itens ou comprar o galardeão que é como você vence o jogo se eu me lembro uma quantidade de x desse negocinho aqui ó amarelinho aí se você vencer ou se você conseguir essa quantidade de x você vence o jogo e aí nos personagens tinha os personagens básicos da caixa básica eu acho que eram oito personagens e tinha os personagens especiais que vinha uma coleção nele né e nessa coleção tinha a confraria do tofu que é do vídeo do desenho do crossmaster tem tem um aí que tem um vampiro e tal vinha vários lançamentos especiais e aí esse cara aqui é da segunda temporada se não me engano que é do desenho e aí é muito interessante é crossmaster eu gostava de jogar ela não curtia tanto ela comi ela me convenceu me apoiou a comprar porque gostou do visual deles gostando do visual deles ela quis participar vamos lá vamos lá aí depois quando viu que era competitivo ela não gosta de ficar bolando essas estratégias pensando nos poderes fazendo os combos aí ela não curtiu muito não o jogo mas ela disse que tentaria novamente se vocês quisessem ver mais uma partida que realmente a gente está devendo uma partida mas eu achei muito legal se a gente for gravar novamente vai ser assim desse jeitinho muito bonitinho e por último galera galera o último vídeo mais visto do canal adivinha o que é foi ateliê episódio 1 unhas minhas com 16.361 visualizações é o ateliê se você for pegar todo o período o ateliê sempre ele se destaca tanto pelo tema porque a unha minhas na época foi um boom dos minhas mas eu achei muito bacana a utilização das nervices e ela e ela foi fazendo as unhas no tema né então foi muito legal esses vídeos e o dos unhas minhas é bem bacana assim para você que curte os minhas e vocês que gostam de pintar unha de um jeito diferentão eu aconselho dar uma olhada olha só ela o visual dela de quando 16 de julho de 2013 aí cabelo louros e aí as unhas até não posso mostrar muito porque não posso rodar o vídeo que pode tomar strike que na época a gente não tinha a sapiência de escolher as músicas da biblioteca nem me lembro se tinha essas opções no youtube nessa época mas aqui tem as unhas minhas que ela fazia ficou muito bacana quem tem interesse dá uma olhada aí no vídeo tá certo então pessoal esse foi nosso vídeo de 7 vídeos mais vistos de todos os tempos da casa nerd lol se vocês quiserem ver um outro período do nosso canal mas eu acho que foi só para se divertir e ver o túnel do tempo e como a gente era e se tem curiosidade de alguns vídeos antigos ou retomar outros vídeos com nossa expertise agora você pode pedir tanto na estreia como nos comentários aí embaixo tá bom se você quer apoiar o canal por favor clique em gostei compartilhe com seus amigos e na descrição do vídeo tem um link para o padrim onde você pode nos ajudar tá certo então muito obrigado por assistir até aqui tchau até amanhã com outro vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto